Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos testar aqui a gravação com o OBS Ver como que a gente pode configurar ele, como a gente pode ajeitar a tela Está gravando aqui o webcam, está gravando aqui a voz e está gravando o áudio do computador Então se você jogar algum jogo, usar algum recurso com o Wi-Fi, só no computador e também grava como é mostrado aqui Então como que você adiciona essas fontes de captura? Para você fazer uma gravação no OBS, você tem que adicionar fontes de captura Como que você faz isso? Digamos que você não tenha nenhuma fonte aqui Vou tirar e vou remover, está vendo? Removi outro Sim, ó, removi, beleza, removi Quando você está assim com o programa sem estar configurado, sem as fontes Ele não vai gravar, se você colocar para iniciar Primeira coisa que você deve fazer no OBS é adicionar alguma fonte de gravação aqui no mais Clica no mais, adicionar E você tem imagem, você tem captura de tela Então captura de tela, ele vai capturar a tela toda Então já indica isso, captura de janela, quer dizer que ele vai capturar uma janela específica A melhor opção de você deixar configurado aqui é capturar a tela Ele vai te dar essa opção de título Ok Aqui ele já reconhece a minha tela, o meu monitor Ok E ele tem a opção se você quer capturar o cursor, que isso é legal Ok Beleza, ó Ele já está capturando a minha tela Tudo que eu utilizo aqui, ó, ele grava Beleza Depois você pode adicionar o áudio O áudio tanto no computador e gravar o seu microfone Que ele vai aparecer aqui quando você adicionar Então se você clicar no mais Você tem captura de tela que você já adicionou Beleza Agora vamos adicionar Dispositivo de entrada Não é de saída, de entrada Beleza Ok Ele vai mostrar algumas opções aqui, ó Tá vendo Coloca ok Oi Oi Olha só, dispositivo de entrada Ele reconheceu o meu microfone Quando eu paro de falar, aqui para de carregar, ó Oi 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 Então ele já está gravando o meu áudio Aqui você ajeita como vai ser a gravação do seu áudio Se você vai baixar o som, diminuir aqui Você pode deixar no máximo, beleza Depois disso, você pode adicionar Dispositivo de saída De áudio A gente adicionou a entrada de áudio Agora a gente vai adicionar a saída Essa saída Ele vai gravar o áudio O som do computador Dispositivo de saída Dispositivo de saída Ok É Ele vai te dar algumas opções No meu caso é esse O áudio interno Beleza Ok E foi adicionado uma opção aqui Como que você sabe que está funcionando o som do computador para ser gravado É muito fácil Se você for nas opções de som, de volume do seu computador Você tem essa opçãozinha de áudio interno Quando eu mexo aqui Ele faz um som Esse áudio interno aqui Ele é o dispositivo É o som do computador Quando eu mexo aqui Ele faz um som aqui Que vocês podem ouvir Ele vai aumentando Então eu ajeito aqui o áudio interno do meu computador E quando ele faz um som aqui Ele carrega aqui Quando você vai falar Ele só mostra aqui Porque essa opção de cima É do dispositivo de áudio De microfone O meu microfone Aqui É do computador Beleza Então quando você executa um som no computador Aqui mexe um pouquinho Que mostrou aquele som Além disso Você tem a opção de adicionar o webcam Você clica em mais Já adicionamos captura de tela Agora podemos adicionar dispositivo de captura de vídeo Que é a nossa webcam Então quando você coloca essa opção E aperta ok Ele vai reconhecer aqui A webcam Ele vai te mostrar Qual webcam você quer utilizar A entrada Como eu só tenho uma Só vai aparecer uma opção O formato Eu deixei esse daqui mesmo 4x2x2 Resolução Você pode alterar ela Por exemplo 320x240 Você pode deixar aqui Nessa primeira opção Não vai fazer diferença Ok Aqui você clica E coloca onde você quer Que a sua câmera fica E aqui em volta dele Você diminui o tamanho dela Ó Tá vendo Ah eu quero a câmera aqui em cima Beleza Ó Oi Ó eu quero ela aqui do lado Ó Ó do lado Tá vendo Ah eu quero aqui do lado direito Que normalmente é utilizado Eu quero que ela fique um pouquinho Afastada Beleza Você ajeita também o tamanho dela Ó Que você pode alterar Bem pequeno Ou aqui o tamanho mediano Então aqui Com essas opções Que é As opções que eu recomendo Você tá gravando o que? Gravando sua voz Você grava o som do computador Que você pode alternar aqui O som que ele vai gravar Do computador Diminuir aqui Você tá gravando a tela É Seja Tela pra fazer vídeo aula Ou jogos em full screen Ele grava Do mesmo jeito E você tá utilizando O webcam Que é opcional Beleza Agora vamos na opções De configurações Essa opção De configurações Ela tem um idioma Português do Brasil Já coloquei aqui O tema Você pode alterar ele Eu gosto desse tema Padrão Você tem opções De stream Que não será abordado Nessa vídeo aula Stream Para eu ensinar Como utilizar o stream Eu teria que Entrar no youtube Na twitch E mostrar como Que você ativa Como que você consegue Essa chave da stream Como você configura Você tem vários serviços De stream Que você pode usar Aqui Youtube Tweet São os mais conhecidos E várias outras opções Você deve configurar O servidor A chave da stream Não é tão difícil Mas para que eu Explique bem Sobre isso Eu preciso De mostrar Isso Em uma vídeo aula Específica A saída Você vai No modo de saída É importante Que você mude Ele vem aqui Simple Ele não te dá Muitas opções Você coloca Advanced Você coloca Avançado Então Essas primeiras opções São opções De stream Por exemplo Ah se caiu Para ele tentar Reconectar Opções da stream Aqui É a taxa de bits Que vem Padrão 2500 É uma taxa de bits Muito boa Você vai gravar Qualidade muito boa Você pode testar Se você quiser Alterar esse valor Você pode Eu vou Eu utilizo Normalmente 2500 Mesmo Esse é o valor Que eu utilizo Nas minhas gravações E vocês podem ver Na qualidade De videoaulas É Você Marca essa opção Né Custom Buffer size O tamanho do buff Você coloca 0 Intervalo de keyframes Você pode botar 0 Mas eu gosto De colocar 2 E basicamente São essas opções Outras opções Eu nem precisei alterar Tá vendo Vocês podem conferir Aqui A minha configuração Com a de vocês Aqui ele tem Ele tem essa opção X264 De encoder Temos opções De áudio Que eu também Não precisei Alterar Se você quiser Aumentar aqui Você pode Mudar O vídeo Que é importante Ele tem aqui O OpenGL Né A resolução base Do meu monitor É essa E aqui de baixo No meu Veio uma resolução Mais baixa Veio Acredito que foi essa Que esteja onde vocês Você deve colocar A resolução Mesmo no seu monitor Se você quiser Gravar na mesma Resolução E também Mesma qualidade Porque se você Botar uma resolução Aqui baixa Quando você esticar No seu monitor Você não vai ver É Ele vai pixelizar Um pouco Ele vai ficar Muito legal Então você pode Colocar a sua resolução Máxima Se você quiser Já exportar o vídeo É Para uma resolução Um pouquinho mais baixa Você pode colocar 1280 720 Que é um formato Em HD É um formato legal Eu gosto de deixar A resolução Do meu monitor Que ele vai mostrar A melhor qualidade Quando eu ver Se eu colocar Uma resolução menor Quando eu esticar Ele no meu monitor Ele não fica tão legal Aqui você pode Alterar esse filtro Normalmente Esse filtro aqui 16 é uma Qualidade muito boa E o FPS Eu deixo em 30 Você pode alterar Vários FPS Que você grava Quem não sabe Que é FPS É Frame Spare Second Quando você grava A tela Ele gera Uma quantidade De FPS Quando você grava Um jogo Ele tem ali Eu testei aqui Se você colocar Muito FPS Pode ser que não Fique legal Pode ser que Você gravar um jogo Pode na saída Colocar Também a taxa de bits Maior Mas nessa configuração Ele já grava Faz uma gravação Muito boa E avançado Eu não precisei Mexer em nada Assim que você termina Clica em aplicar Beleza Ok Terminou Agora Eu tenho a minha Pastinha Aqui Opa Essa minha Pasta Ele tem alguns Testes que eu fiz Com o OBS Isso é importante Para mostrar Para vocês Então eu fiz O teste dele Gravando a tela Com a webcam A minha área De trabalho Então observe Como é a minha Área de trabalho E como ficou A gravação Como que ela ficou Muito bem gravada Ó Eu vou abrir aqui Beleza Ó Tá gravando a webcam Aqui Eu vou colocar Em tela cheia Ó Ó Olha só Então esse foi Um teste de gravação Ele tá gravando O meu áudio Também Ó Ó Ó como que ficou Minha área de trabalho Aqui nele Se você olhar Os detalhes Aqui Você não percebe Por exemplo Que a imagem A qualidade da imagem Ficou ruim Ficou É muito boa mesmo E o tamanho Do arquivo Também ficou bem leve Se vocês quiserem Ouvir eu falando Ó Também gravou a minha voz Ó Olha A captura É Na tela do computador A captura aqui ó Da webcam Tá vendo Ele gravou a minha voz Tá gravando o áudio Do computador E tá gravando A webcam Tá vendo Tura de voz Então ele fez Essa gravação Ó Esse primeiro teste Bem simples Eu vou fechar aqui Agora Eu gravei Um O mine test Que é um jogo É No estilo de minecraft Então Eu fiz a gravação De um jogo Pra testar Ó Então Gravei aqui ó Ó Colocar a tela cheia Ó Agora eu estou Testando a gravação Gravando o jogo Mine test Então aqui Eu já tô em um jogo É Ele já tá me mostrando Aqui ó Já tá mostrando a gravação Da webcam Da minha voz O som do jogo Tudo gravado Ó Olha só Tá vendo Então Então essa gravação Ó A qualidade ficou muito boa O tamanho do arquivo Não fica grande Vocês podem olhar aqui ó 13 mega É 16 mega Isso também vai depender Da sua taxa de bits Quando você grava um jogo Um pouco mais pesado Como o CSGO Ele pode ser que o arquivo Gerado Fica um pouco maior Tá vendo Até pelo tempo Da gravação também É Essa gravação Foi com o CSGO Agora eu vou testar Opa É Gravar o CSGO Ó Eu botei É Jogar contra bots Vou escolher uma fase aqui Escolhi a fase É Aqui está carregando Não gravar A gente vai ver agora não Aqui está É Testando né Não Está inicializando a fase E eu tô fazendo um teste E aqui um pouquinho pra frente ó Depois de um tempinho Carregou Beleza ó Carregou a fase E aqui começa Ó E aqui está gravando Ó Olha a qualidade que ele gravou Gravou aqui A webcam vai depender da sua webcam né Esse aqui eu utilizo É um webcam simples Só pra testar Mas olha a qualidade aqui Dos detalhes ó Ó Que foi gravado Aí vamos testar se vai dar lag Se vai ficar travando Olha só Vou dar play Olha só Vamos ver aqui se ele Vai gravar tudo certinho Vamos testar aqui ó O tiro Ó Ó Essa parte que você se movimenta no jogo Que é um pouco mais pesado Os gráficos no alto Né É Você testa quando você anda Ver se a gravação ficou travando E não ficou Ficou muito boa mesmo Eu recomendo Ó Testei aqui Vou estar utilizando ele Não está dando lag Não está dando lag Está ajudou Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo A qualidade dele De gravação De você gravar E ver que Realmente Ele gravou o seu áudio Gravou o som do jogo Sem lag Ele não dá lag Ele não dá lag Aqui na imagem De ficar travando De você estar em um lugar E aparecer outro O vídeo Não Ele gravou cada detalhe E nessa configuração Ó Tá vendo O próximo teste que eu fiz Foi de consumo de memória Então quantos que ele iria Consumir gravando o CSGO Ele varia entre 200 e 300 MB de memória Então aqui ó Eu fiz teste aqui de consumo O jogo está aberto Eu desço aqui ó Tá vendo Ele está consumindo 297 MB Nessa situação aqui ó Tá vendo Então ele pode variar entre 200 a 300 MB de consumo Que o Cyperscreen também Tem essa média de consumo também Então ele não é um programa pesado né Mas ele está gravando várias coisas E a webcam também Ó E aqui ó Vamos retornar ao jogo Ó Então isso aqui é todos os testes O teste de vídeo aula E o teste de captura do jogo Ó Vamos ver aqui ó Tá com teste O som do jogo Opa Olha só Olha isso Tá vendo Então esse teste Já dá pra ter uma noção aqui De consumo E de todo o potencial dele A minha opinião final sobre ele Que ele é um excelente Programa De captura de tela Ele é muito completo E ainda tem um recurso de stream Então essa é a minha opinião final Vale muito a pena você utilizar ele Lembrando que aqui em cena Você tem opções de filtros Você clica o botão direito E filtros E você por exemplo Pode adicionar um filtro aqui Por exemplo De cor Né De alterar aqui E você Alterando esse valor Você pode alterar O contraste do seu vídeo Ó Contraste Brilho Ó Você pode É Fazer um tratamento Antes do vídeo E já começar a gravar Nessa configuração Olha que legal Então ele tem muitas opções E a opção de filtro Não iria abordar nessa vídeo Depois eu já abordei sobre É As configurações Acabou ficando nessa opção Eu venho aqui ó Botão direito Filtros Removo Isso aqui que eu fiz Ó Assim Beleza Então Ele grava muito bem Seja pra vídeo aula Seja pra gameplay E ele é muito fácil De configurar Depois que você configurou ele Adicionar as opções De fontes Aqui Beleza Ele vai gravar Webcam Vai gravar microfone Vai gravar o som Do computador É Vai gravar a tela Seja ela Assim como você Tá vendo aqui A janela Seja aplicativos Que executem Em full screen Que tem programas Que não gravam Então Aqui a gravação dele É muito boa mesmo Então eu finalizo Essa vídeo aula E fica aí Essa dica De como Utilizar ele Configurar Lembrando que vai ter Mais outras aulas Que vai ser Somente de stream E outro que vai Explicar sobre os filtros Que você pode atribuir E mais opções Que você pode adicionar Ainda No seu vídeo Recursos a mais Como imagem Você colocar uma marca d'água Então Para que essa aula Não fique tão longa Será abordado Em outro vídeo Beleza Então qualquer dúvida Crítica ou sugestão Deixe seu comentário E tem um site oficial